Quando se permite que o Ministério Público, além de propor a ação penal, além de ser o titular privativo da ação penal, ele também possa ser um investigador, a gente primeiro, em primeiro lugar, a gente já compromete o princípio acusatório, porque ele está produzindo prova para ele mesmo apresentar a ação penal. Então como que a gente pode ter um órgão que deveria ser imparcial, já que ele é o custos-leges, já que ele é o garantidor da aplicação da lei, mas ele também vai utilizar aquilo para propor uma ação penal. Esse é o primeiro problema que a gente tem aqui. Segundo, a gente tem uma falta de controle. As investigações carreadas pela Polícia Judiciária, seja pela Polícia Civil, seja pela Polícia Federal, elas têm um controle jurisdicional e o controle do próprio Ministério Público, que vai fiscalizar o que está sendo feito, que pode pedir diligências, que pode encaminhar a investigação, inclusive, mas que sempre vai estar atento ao que está sendo feito. Se a polícia, de repente, quiser esconder algum tipo de prova, ou não quiser ouvir determinada pessoa, o Ministério Público pode corrigir isso. Numa investigação do Ministério Público, ela fica uma investigação de gabinete, que pode, inclusive, não chegar ao conhecimento de qualquer autoridade jurisdicional se o Ministério Público acabar arquivando a sua própria investigação. É claro que existem mecanismos de controle no próprio Ministério Público, ele precisa das ciências dessa instauração, mas não tem um controle externo, não tem um controle jurisdicional, que é tão importante nesse caso. Por isso que sempre se traz essa questão, o Ministério Público deveria ter todo esse poder? Porque quando você tem esse poder de abrir uma investigação e de fechar a investigação, e veja que a polícia também não tem, quando você instaura um inquérito policial, quando o delegado instaura um inquérito policial, ele abre, mas quem encerra é sempre um juiz. Tem que ter um despacho de arquivamento. No caso do Ministério Público, ele pode abrir e ele pode fechar. Ele pode investigar da maneira que ele quiser. Ele pode ir atrás das provas que ele quiser. Logo, essa é uma investigação que acaba não tendo muitos controles. E o mais certo, na nossa arquitetura, o mais correto seria que as investigações fossem sempre conduzidas pelo órgão princípio que foi determinado na nossa Constituição Federal, que é a Polícia Judiciária. Então é um tema muito complexo que deve ser revisto.